Cidade parada. Greve dos rodoviários afeta a rotina dos moradores da capital. Empresas de ônibus pedem que justiça considere a greve abusiva. Projovem oferece bolsas de apoio para a formação de adolescentes de baixa renda. E no litoral, Tramandaí se prepara para a festa em homenagem a Iemanjá. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O terceiro dia da greve dos rodoviários começou com todos os ônibus da capital parados nas garagens. Atividade essencial na dinâmica da cidade, a Operação Frota Zero trouxe muitos transtornos à população. Nenhum ônibus circulou em Porto Alegre nesta quarta-feira. E os passageiros tiveram que buscar alternativas para se deslocarem. Meu esposo trouxe, a gente é médico e agora a gente está esperando ele vir buscar. A greve geral dos rodoviários complicou o deslocamento de cerca de um milhão de passageiros na capital. Sem ônibus, os terminais como este aqui na rua Uruguai estão assim vazios. A central de serviços do cidadão nem abriu. Andréia encontrou as portas fechadas. Eu fui entregar uma documentação de um cliente aqui no Tudo Fácil. Não tinha nenhuma coisa assim indicando, um cartaz, nada do que estava acontecendo. E simplesmente está fechado. E o meu prazo era hoje para fazer uma apresentação e eu não pude. E eles não deram nenhuma satisfação nem como proceder. Nesta empresa foi organizado um sistema de caronas e táxi para os que não moram no trajeto. E mesmo assim, teve gente que não conseguiu trabalhar. Essa greve já afetou o negócio, já afetou o número de venda também? Afetou por volta de 15%. Dá para sentir o movimento das pessoas na rua, as pessoas ficam um pouco apreensivas. Aí fica aquele recebo, como é que eu vou chegar lá, depois não tem como eu voltar. Melhor não ir, vou outro dia, vou esperar passar. Isso acaba influenciando um pouquinho, sim. O sindicato das empresas de ônibus de Porto Alegre entrou com ação judicial nesta quarta-feira no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, alegando abusividade e ilegalidade da greve dos rodoviários. O motivo é o descumprimento da decisão do tribunal, que determina que 70% da frota de ônibus deve circular em horários de pico e 30% nos demais horários. É um serviço essencial e a lei fala que deve ser observado a segurança, saúde e sobrevivência da população. São termos amplos que devem ser interpretados. No momento em que o sindicato deixou os trabalhadores, o sindicato deixaram de cumprir a decisão, aí sim a greve se tornou ilegal. Nas outras greves, existe uma correlação entre empregadores e empregados. Isso é típico da greve. Neste caso, nós temos mais dois agentes, dois elementos, que é a Prefeitura Municipal e o Tribunal de Contas, que também haverá de se manifestar a respeito da possibilidade de majoração de tarifas, que segundo os patrões, seria a fórmula para a concessão dos reajustes. Perto das seis da tarde, horário de pico, filas para conseguir uma lotação. Peguei a lotação, que eu moro na Lomba, né, para vir, ainda descer na São Jorge, para depois o nosso patrão vir buscar de carro para a gente ir para trabalhar. E com a falta de acordo entre empresários e trabalhadores, não há perspectiva para o fim da greve. Depois de paralisar 100% da frota da capital, contrariando a determinação judicial, os trabalhadores amanheceram o dia mobilizados em frente às garagens. Insatisfeitos com a falta de negociação para atender às reivindicações, eles prometem manter a paralisação por tempo indeterminado. Nós tivemos três reuniões lá no NATP, lá, simplesmente eles falaram que não tem a proposta de inflação e nada no ticket. Entendeu? Então, quer dizer, eles têm que vir fazer a proposta para nós, não nós procurarem eles. A gente só volta a trabalhar a partir que derem o nosso aumento da reivindicação que a gente está pedindo. Quando a juíza do tribunal determinou que voltasse 70% da frota, os trabalhadores se revoltaram, não quiseram. Eu tenho que passar isso para eles. A gente, nosso sindicato, somos os porta-voz dos trabalhadores. Nós temos que explicar para eles o que a juíza determinou. Hoje, o salário médio do motorista é de R$ 1.900,00 e do cobrador, R$ 1.100,00. Eles querem chegar a 5,20, porque a inflação nossa hoje é 4,64. Na verdade, nós já ganhamos janeiro, nós estamos esperando a inflação de janeiro. Não chega a 5,20. Então, nós temos que ver se o trabalhador vai querer voltar para o 5% de aumento. Vão querer pagar R$ 40,00 no plano. Se ele pagar R$ 40,00 no plano, ele está ganhando 1% de aumento. É isso que o trabalhador está revoltado. Por outro lado, o sindicato patronal afirma que serão descontados dos rodoviários os dias não trabalhados, conforme prevê a lei, e que é impossível conceder, neste momento, um reajuste salarial de 14%. Nós só pagamos os dias trabalhados. Quem não trabalhou, será descontado. Eles estavam, pelo menos até ontem, cumprindo integralmente as determinações da Justiça para regular a greve. E, quanto estiver sendo cumprido as determinações legais, não pode haver demissão. A demissão é por descumprimento de alguma cláusula do contrato de trabalho, alguma cláusula grave, um descumprimento grave, ou um descumprimento da lei. Uma quinta reunião de mediação está marcada para amanhã, às 3 horas da tarde, entre PTC, Prefeitura, empresas e representantes da categoria. A data do dissídio coletivo encerra sexta-feira, dia 31. O último reajuste da categoria foi de 7,5% em fevereiro do ano passado. E a greve dos rodoviários afeta também o comércio de Porto Alegre. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, 10% dos funcionários do varejo não conseguiram chegar aos locais de trabalho. Outros 40% atrasaram. O prejuízo nas vendas em shoppings é de 30%. Já nos empreendimentos localizados nas ruas da capital, a queda nas vendas caiu pela metade. É, Vinícius, e grande parte dos bares e restaurantes da cidade esteve fechada nesta quarta-feira, porque os funcionários não conseguiram transporte até o trabalho. O Sindicato de Hotelaria e Gastronomia emitiu uma nota pedindo o respeito às decisões judiciais, além da resolução do impasse, o mais breve possível, para que os prejuízos a toda a população não se estendam por mais tempo. Pois é, nós vamos agora fazer um contato com a repórter Silvana Granja, que está em Capão da Canoa, para saber como está a vida dos veranistas que foram para o litoral gaúcho tentar fugir do calorão histórico que tem feito aqui no Estado. Boa noite, Silvana. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lisiane. Boa noite a todos. Bom, o calor hoje aqui em Capão da Canoa foi intenso desde o amanhecer, sol forte. Mesmo próximo do mar, foi difícil andar sem proteção. Andar na areia sem chinelo, nem pensar, sem guarda-sol, impossível. Mas agora, nublou, está fechado. Acredito que vem chuva por aí. E esse calor incentiva mais ainda o banho de mar. Dá para ver as trovoadas. Acho que a chuva está quase chegando. E esse calor também incentiva o banho de mar e as pessoas se arriscam ainda mais. No último boletim, divulgado agora à tarde pela Operação Golfinho, os números são os seguintes. No litoral norte, 781 salvamentos. No litoral sul, 66. Em águas internas, que são açudes e lagoas, 75. Somando um total de 922 salvamentos desde o início do veraneio. Portanto, cuidado extremo na hora de entrar no mar. E como o assunto é calorão, vamos saber como é que vai ficar o tempo amanhã. Vamos conferir na previsão do tempo. Na região metropolitana, amanhã deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva pela tarde. A máxima pode alcançar os 38 graus aqui em Porto Alegre. No litoral norte, o sol deve predominar. Em Torres, a mínima é de 24. No noroeste do estado, amanhã deve começar com nuvens. À tarde, a probabilidade é de chuva rápida. Os termômetros podem alcançar os 33 em Ijuí. A região da campanha deve ter tempo nublado, com chuva pela manhã e também pela tarde. Mínima de 23 graus em Santana do Livramento. Na fronteira oeste, o dia deve ter tempo instável, com manhã parcialmente nublada e chance de pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 35 graus em Alegrete. E a gente volta com mais informações do litoral nos próximos blocos. E assista depois do intervalo. Futuro garantido. ProJovem oferece apoio financeiro para a formação de adolescentes em situação de risco social. E assista depois do intervalo.